A gente construiu uma indústria, fortalecer, consolidar a indústria química brasileira como uma indústria baseada no desenvolvimento sustentável e fundamentalmente na ideia de circularidade e de uso de insumos renováveis e na fabricação de bioprodutos a partir desses insumos renováveis e também bioprodutos que voltem também circularmente para o processo produtivo. Então essas são as nossas missões. A gente tem uma outra que é a missão de saneamento também que dialoga com a necessidade do Brasil de atender suas populações mais carentes com estrutura de tratamento de água e esgoto. Esse país não avança nisso. É importantíssimo avançar nisso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão e Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje tenho a honra, prazer e alegria de conversar com o meu amigo André Passos, grande conhecedor do setor químico brasileiro. Vou fazer uma conversa aqui sobre a química verde e a química sustentável no Brasil. Acho que o setor químico se destaca talvez como um dos setores mais complexos da economia brasileira que ainda resiste na complexidade no sentido de sofisticação produtiva, de domínio de técnicas, de propriedade tecnológica, de patentes. É um setor que ainda resiste no Brasil, apesar do forte processo de industrialização que a gente tem visto aqui, não só resiste, como tem um grande potencial. Quando a gente olha para a transição climática e energética e para as oportunidades de energias mais limpas e de produtos mais sustentáveis, a química brasileira aparece numa posição privilegiada, eu diria, para participar do processo de reindustrialização. Mas não a indústria do passado, a indústria do futuro. É uma indústria que é ambientalmente sustentável, que incorpora tecnologias verdes. A gente vai falar aqui um pouco do hidrogênio verde, do etanol de segunda geração, da química no sentido de reciclagem, no sentido amplo, enfim, muitos outros temas. Então, agradecer aqui a presença do André, que é um grande conhecedor do tema. André, é uma alegria receber você aqui. E, antes de mais nada, pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, do que você tem aprontado aqui para as pessoas te conhecerem melhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande prazer conversar contigo aí. A gente já tem pelo menos uns dois anos de trabalho juntos nesse tema da química. você tem nos ajudado muito a avançar nos conceitos que podem fazer com que a química brasileira dê um salto aí em direção ao futuro, né? Ao futuro nesses termos que você falou, né? Nos termos sustentáveis, verdes, circulares, compromissados com a sociedade da qual a nossa indústria faz parte aqui no Brasil, tá? E também com o mundo, né? Um mundo mais friendly com a natureza, né? Então, um pouco essa é a nossa ideia. Eu sou economista de formação. Me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul num tempo longínquo, que eu prefiro não citar. Tempos imemoriais. Tempos imemoriais do tempo do Guaraná com o Rolha, como falam lá no Rio Grande do Sul. E depois fiz mestrado em Ciência Política, também na Federal do Rio Grande do Sul. Meu interesse sempre foi em economia industrial. Eu comecei a minha trajetória como pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que tinha uma área de economia industrial. Então, a minha pesquisa lá fazia avaliações de conjuntura industrial, né? Produção industrial lá no estado do Rio Grande do Sul. Participei de alguns estudos sobre a competitividade da indústria gaúcha, né? Isso também há um bom tempo atraso, estamos falando aí da década de 90, né? Final, meados da década de 90. Depois fui trabalhar um pouquinho também com processos de trabalho, já aí no setor de transportes, metrô, né? Então, participei de uma pesquisa sobre isso também. Então, eu comecei como pesquisador em economia industrial, né? Foi sempre o que eu gostei, assim, do ponto de vista acadêmico e técnico de estudar. Mantive um pouco disso, né? Depois desisti, graças a Deus, de fazer um mestrado em engenharia da produção. Não sei o que me deu loucura de tentar isso. Felizmente, não fui à frente e aí fui fazer um mestrado em ciência política. Só que aí já mais para frente, né? Meados dos anos 2000 já. E muito ligado, Paulo, à ideia de participação popular. Participação popular no orçamento de municípios, estados. O Rio Grande do Sul tem uma tradição disso, de orçamento participativo, né? Tem. Eu fui secretário de orçamento da Prefeitura de Porto Alegre, né? Que é dita como uma das primeiras prefeituras que criou esse processo. Junto com a Prefeitura de São Paulo, no governo da Erundina, né? Na época era o governo Olívio Dutra quando surgiu essa ideia. Mas a Prefeitura de Porto Alegre teve uma sequência muito grande nisso, né? Ficou por 16 anos em participação popular no orçamento. Até hoje continua o modelo, não é o mesmo. Mas, enfim, difundiu no mundo essa experiência, né? De participação popular no orçamento. Então, eu comandei essa área durante 11 anos da minha vida, né? Em Porto Alegre. E, enfim, né? Essa foi a minha trajetória. E aí, depois, fui fazer um mestrado nessa área. Fiz uma dissertação sobre orçamento participativo, né? Uma conceituação sobre isso. E aí, pós-graduei, né? Tipo, meu mestrado em ciência política. E, recentemente, comecei um mestrado, um doutorado, que eu tive que parar, infelizmente, momentaneamente, na UNB sobre desenvolvimento, sociedade de cooperação internacional no Centro de Estudos Avançados da UNB. Então, essa é a minha trajetória. Acadêmico profissional, no meio do caminho, em 2005, eu tive uma participação rápida no governo federal, na área de Minas e Energia, e depois na Casa Civil. Também na área de orçamento, de planejamento estratégico. E fui para a iniciativa privada, nesse mesmo ano, ao final desse mesmo ano, trabalhar na indústria petroquímica, numa empresa do Rio Grande do Sul, chamada Inova. Essa empresa ainda existe. Ela era uma empresa privada, depois virou uma empresa estatal da Petrobras, e depois foi privatizada. Petrobras comprou a empresa? Comprou integralmente em Nova, ela já era sócia. Comprou integralmente e depois vendeu. Então, eu fui... Eu era privado, fui estatizado, fui privatizado. Você passou em todos os lugares que você teve já. Em todos os lugares. Tive uma curta trajetória como servidor da Petrobras durante... Também. Sei lá, acho que foram dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. Nesse meio tempo, eu participei de um projeto muito interessante, que foi o desenvolvimento do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, famoso com o PERGE, que foi abandonado ali ao final do governo Dilma, e agora a perspectiva de retomada, né? Era um grande, um dos maiores complexos petroquímicos do mundo seria, com uma escala mundial de produção de petroquímicos, com uma integração inexistente, né? Entre a produção de óleo e gás, o refino, né? O refino integrado, o refino petroquímico... E ele usaria o óleo da bacia de Campos ali, né? Usaria o óleo e o gás da bacia de Campos, né? No meio desse processo, inclusive, teve uma revisão de estratégia na montagem do projeto, foi aí que eu comecei a me interessar pelo tema do gás, né? Porque se descobriu que no pré-sal tinha muito gás associado ao óleo, e aí talvez teria que se ter um complexo petroquímico que processasse as duas matérias-primas, né? Porque para o gás é outra história, né? Exato. Bom, fiquei na Inova até 2020, né? Primeiro fui assessor de novos negócios, depois novos negócios e relações institucionais, e depois fui para a Associação Brasileira da Indústria Química em 2020, como diretor de relações institucionais, e agora como presidente executivo a partir de janeiro de 2023, né? Então já tenho uma trajetória de 17 anos na indústria química. Boa. Me agrada muito essa indústria porque, como você disse, para mim, ela é a última indústria complexa existente no Brasil. A última indústria que faz jus a esse conceito de complexidade, né? E essa capilaridade grande, essa capacidade de ter um multiplicador elevado para trás, para frente, para os lados da cadeia produtiva nacional, formar no processo técnicos altamente qualificados, demandar mão de obra e formar mão de obra alta. Aliás, é o setor que paga os maiores salários, né? Que está entre os que mais arrecadam e os que pagam os maiores salários, né? Isso. É o setor que mais arrecada, que paga os maiores salários e um dos que tem maior valor agregado também. Ele, só para você ter uma ideia, agrega quatro vezes valor na matéria-prima que ele recebe, né? Que é a nafta, hoje 70% é a nafta e no gás também, né? Poderia, na verdade, agregar muito mais valor, né? Porque a matéria-prima no Brasil é muito cara, né, Paulo? Esse é um outro drama. Então, se a gente tivesse os preços internacionais de matéria-prima aqui no Brasil, a agregação de valor seria muito maior, né? Esse é o setor. A gente iria para casa dar seis vezes, seis, sete vezes a agregação de valor, que é o parâmetro mundial na indústria química, né? É. Até aproveitando esse gancho, André, já que você mencionou do complexo petroquímico, do gás, né? A gente tem trabalhado e pensado o futuro da indústria química e um dos caminhos que a gente tem enxergado é a utilização do gás do pré-sal que você mencionou, né? A gente tem lá o equivalente no pré-sal a uma arábia saudita de gás também, é uma coisa impressionante, né? Eu andei dando uma estudada na evolução que o shale gas causou na indústria química americana. Aliás, se diz até que houve um renascimento da indústria química americana depois das grandes descobertas de shale gas, que trouxe um volume de oferta de gás gigantesco para a indústria americana e a preços muito competitivos, né? Hoje os americanos voltaram a ser grandes players da indústria química mundial, eles tinham perdido esse espaço para concorrentes do Oriente Médio e de outras regiões e voltaram a ser grandes players por conta do gás. E minha visão é que algo parecido pode acontecer no Brasil se a gente conseguir aproveitar o gás do pré-sal. Lembrar que o gás é uma energia de transição, ele não é completamente limpo, mas ele é muito mais limpo do que o petróleo, né? Até a própria União Europeia está classificando o gás como uma energia de transição. Mas conta para a gente um pouco dessa questão do gás, André, que você tem estudado muito, né? E das perspectivas que a gente tem no Brasil. O grande desafio é como trazer o gás, obviamente, aqui para o continente, dado que ele não só está a 7 quilômetros no fundo do mar, né? Abaixo do fundo do mar, como muitos quilômetros lá para o meio do Atlântico. Mas fala para a gente um pouco dos desafios que a gente enfrenta e também das oportunidades do que significaria para a química brasileira ter acesso a esse gás, né? Claro, Paulo. Então, o cheio gás é o primeiro movimento que os Estados Unidos na retomada da sua indústria, certo? Porque, como você sabe, melhor do que ninguém, os Estados Unidos, a partir do advento da China, na manufatura internacional, ele começou a perder participação no valor agregado da manufatura no mundo. Começou a perder. Talvez seja exagerado a gente falar num processo de desindustrialização dos Estados Unidos. Eu acho que isso não aconteceu. Em termos relativos, em termos absolutos, não. Em termos relativos, sim. Porque o PIB, que aumenta lá, é o serviço. Mas teve um processo de relativa desindustrialização, então, vamos dizer assim, dos Estados Unidos comparado ao crescimento industrial, especialmente da China, né? Não somente, mas especialmente da China, da Ásia como um todo, né? Então, teve uma transferência, assim, de crescimento da indústria para o continente e para a Ásia, né? E uma perda de participação relativa dos Estados Unidos. E o cheio gás foi o primeiro movimento de reação americano em relação a isso, né? Por quê? Na Ásia, os custos de produção eram muito mais baratos no início para a manufatura, né? E o acesso à matéria-prima também. E os Estados Unidos tiveram dificuldade de enfrentar isso. Também retrocederam em política industrial, né, Paulo? Eles recuaram contra a política industrial. E deixaram aquela região do planeta tomar conta da manufatura, virar a fábrica do mundo, como a gente assistiu nos últimos 20, 30 anos, né? Aceleradamente. O cheio gás, quando ele aconteceu aos Estados Unidos, o preço do gás nos Estados Unidos era 12 dólares o milhão de BTU. Coincidentemente, muito próximo do que era o preço do gás no Brasil antes da pandemia e da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E o cheio baixou o preço do gás nos Estados Unidos para 2,5 dólares o milhão de BTU no Brasil. E os dólares? A gente está falando aí de dois anos. Impressionante, né? 2009, 2010, 2011, forçando a barra. Então, tipo, 12 para 2,5. Então, reduziu, assim, a um quarto do preço, né, Paulo? E isso fez com que, isso combinado com uma proibição que os Estados Unidos tinham, já historicamente, desde a crise do petróleo, de exportação de óleo e de gás, já, que durou até 2014, fez com que as indústrias americanas olhassem, estimulassem, né? As produtoras de óleo e gás estimulassem no preço, já tendo infraestrutura os investimentos privados na indústria química nos Estados Unidos. Como a indústria química é a base de tudo, se você produz químicos de forma competitiva, você pode produzir o que imaginar de forma competitiva, tá? de grãos, né, no agronegócio. É aquela aula de química do carbono que eu brinco que eu faltei. Você tem lá no segundo colegial a química do carbono responsável por pastura. 80% do custo de produção do agro, Paulo, são sementes, fertilizantes e defensivos. Do agro de grande escala, tá? 80%. Então, você imagina, fertilizante é um químico, certo? Defeitos químicos também. Classicamente, se dividem em fertilizantes, nitrogenados e minerais, né? Mas mesmo os minerais, como os fosfatados, Paulo, eles precisam de químicos, de ácido sulfúrico, certo? Para a produção dos superfosfatados, que são os fertilizantes. Então, o mineral puro, fosfato, ele também não tem utilidade, ele precisa de um tratamento químico. Na extração do mineral, precisa de químico, certo? O nitrogenado é pura química, aliás, é puro gás, né? Claro. É o gás natural, o metano transformado em amônia e depois em ureia. Isso é fertilizante. Aliás, o... Aliás, o... Química hoje em dia, né? A semente são química. Química e genética, né? Genética, né? E leva produtos químicos. Defensivos também, de toda a natureza. Por exemplo, 80% do custo de produção do agro é química. Quando você tem um gás natural baratíssimo, defensivo é gás também, né? Gás de síntese defensivo, defensivos, né? Agrícolas. Então, quando você tem um gás baratíssimo, essa indústria fica ultra competitiva, certo? Ultra competitiva. Então, melhorou a competitividade para o agro-americano, que é o grande competidor do agro-brasileiro, né, Paulo? Dicas de passagem. Milho, sófio. Aliás, é o maior agro do mundo. É um trilhão de produtos de produção agro. E é a referência de competitividade para o agro-brasileiro. Então, assim, a gente tem uma deficiência de competitividade no agro-brasileiro por não produzir internamente. Ficou claro isso na pandemia, agora, com a dificuldade de importação lá da Rússia, da Bielorússia, foi um... E a China se deu conta disso também nesse movimento, né, Paulo? Por exemplo, a China, em 2017, a China, o Estado chinês, comprou a singenta. É a maior agroquímica do mundo. Um passo muito ousado que eles deram. Impressionante. Então, eles entenderam que você... O agro deles, né? As pessoas acham que na China não tem agro. O agro na China também é uma potência, né? As pessoas acham que não tem agro na China. Pelo contrário, né? Eles têm uma população gigantesca que precisam importar para complementar, né? Basicamente para proteína, né, Paulo? Grãos para alimentar animais para ter proteína. Para uma população animais de opinião. Mas eu queria trazer a conversa para o Brasil. Antes disso, só fazer um complemento aqui. A explicação que você deu do Shell Gas fantástica. Que o governo americano vinha desenvolvendo o Shell Gas já desde o choque do petróleo. Despejando muito recurso público para pesquisar novas formas de extração de petróleo e gás nos Estados Unidos, né? Então, é importante dizer que o próprio Shell Gas foi resultado de muita política pública e política industrial do governo americano para buscar alternativas ao gás do Oriente Médio, ao gás das regiões de conflito, né? Um pouco como foi o pré-sal no Brasil também. Graças ao movimento da Petrobras de buscar essas novas formas. Agora, falta a gente dar esse passo de tentar trazer o gás aqui no Brasil, né? Como é que está a questão aqui no Brasil? E você já avançou aqui, já deu a deixa aqui de que um dos grandes focos é o setor de fertilizantes, né? Claro, o agro também, né? Na maior parte do mundo hoje, a indústria de óleo e gás tem muita participação do Estado, né, Paulo? Os desenvolvimentos nessa indústria são feitos com muita participação do Estado, né? Boa parte das oil companies, inclusive, são estatais. É, se pegar a Saudi Aramco, a norueguesa, a Stato Oil, né? A Rússia tem uma estatal, a China é toda estatal. Acho que com exceção das americanas, o Oriente Médio é toda estatal. Na Europa, né? Na Urueca, são estatais. A França, né? Então, assim, tem muita participação do Estado, você lembrou bem, né? Que o desenvolvimento dessas tecnologias tem muito a ver com política pública. Um ambiente favorável a que isso seja feito. A Petrobras não teria conseguido chegar onde chegou também, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, se não tivesse um ambiente favorável para ela no país, tá? E tem, e ela chegou. E teve muito apoio, inclusive teve incentivos tributários para fazer isso, né, Paulo? O poço do pré-sal, eles não queriam, era da Shell, a Shell não quis furar o pré-sal. A Petrobras só furou porque ele tomou risco público, né, de achar aquele petróleo. Eles tiveram um monte de incentivo tributário para fazer isso também, né? Ué. Paulo, teve o Vepetro, teve um... E ele tá correto, absolutamente correto. Então, agora se trata de pegar essa grande descoberta e trazer para dentro do solo brasileiro, porque essa grande descoberta, ela tá basicamente indo para fora do Brasil, na forma de olhar esse portato, certo? E o único benefício importante, mas o único benefício que traz para o Brasil, hoje, é na balança comercial. É, na balança comercial. É. Inclusive, a Petrobras deixou de investir recentemente. Você, inclusive, produziu um podcast discutindo isso, foi excelente, né? Sobre as decisões da Petrobras que estão levando, inclusive, a não repor o volume de reservas que ela tem. A gente espera que isso seja... Que isso mude, né? E... Então, a gente tem que trazer essa riqueza para o solo brasileiro. Infelizmente, também, a Petrobras deixou de fazer investimentos em infraestrutura de escoamento e tratamento, processamento do gás natural no Brasil. Deixou de investir também em refinarias no Brasil, para processar nafta. Porque a gente vai continuar processando nafta por um bom tempo. A questão agora é que a gente vai ter que processar com captura de carbono, né? Que é como os Estados Unidos estão fazendo com o Inflation Reduction Act. Eles não proibiram a produção de nafta ou o uso de óleo. A nafta vai ser processada de maneira mais limpa. Eles vão processar de maneira mais limpa. Vão capturar carbono no processo de produção ou fazer captura para armazenamento de carbono. Que, aliás, pode ser usado o carbono para a criação de um mercado que ajude, inclusive, na extração de óleo de gás do CO2, né? Como elemento que seja injetado para extração de óleo. Então, a gente precisa fazer a infraestrutura toda de gasodutos que parou de ser feita. Ela parou, fez rota 1, fez rota 2 e começou a 3 e parou. Agora será retomada, né? Tinha um problema na construção da unidade de processamento de gás natural, que foi resolvida essa semana passada. Ela vai ser retomada. E a gente espera que em um ano ela esteja construindo e vertendo lá alguns milhões, vários milhões de metros cúbicos de gás natural, certo? Além da infraestrutura que precisa ser retomada, tem que fazer rota 4, rota 5, rota 6, que estão planejadas. Pelo menos mais 3 gasodutos, cada gasoduto desse daí. E mais 3 unidades de processamento de gás natural que separam as frações do gás para destinar as adequadas para a indústria química, certo? A indústria química, ela usa o gás como um insumo produtivo, não como energia. Tem muita gente confundindo isso, né? Exato. Não é para uso energético, para uso realmente no processamento dos produtos químicos, né? É a que mais usa, né? Assim, e o volume, o uso como matéria-prima na indústria química está longe, muito distante, muito maior do que o segundo setor que usa também, que é o siderúrgico, que substitui carvão e coque no processo de produção, que também, em parte, são usados como matéria-prima, certo? Mas é muito pouco comparado à química. A química, ela consome 30% do gás natural, em média, no mundo, e no Brasil também, né? Claro, como um insumo, como matéria-prima. Isolado, como matéria-prima e como energia. É que ela faz também processo de cogeração, né, Paulo? Então, ela consuma essa energia, ela usa como energético, ela usa como matéria-prima o gás, e ela usa como vapor no processo de produção também. Então, você recebe esse gás separado, etano, separado propano, separado metano, e usa como energia energética, como gerador de vapor e como matéria-prima. Usa tudo junto, né? E é o único setor que faz isso. No mundo e no Brasil, certo? É a tecnologia de produção, Cassie. E sai produto no final, né? Transforma o gás em produto utilizável, né? Em resina, em óxidos, né? Em ésteres. Em fertilizantes. Que vão virar fertilizantes, no caso. Que vão virar fertilizantes e vão virar plásticos, né? E vão virar, enfim, tudo que você possa imaginar, né? Usa até para você utilizar no tratamento do papel, por exemplo, Paulo. No tratamento do papel vai em um químico, né? Nos livros que estão atrás de você aí. Olha, esses livros aqui, eu não sei o que fazer coisa. Estou com 3 mil livros aqui, André. Inclusive, o equipamento para você produzir esse químico, Paulo, uma curiosidade, é dentro da fábrica de papel e celulose. A indústria química, ela tem o equipamento lá na linha de produção de papel e celulose. Caramba! É. Então, assim... É por isso que a gente fala que a química é a indústria das indústrias, porque ela realmente está em química, né? Você não produz absolutamente nada sem química. Nada. Não produz automóvel, não produz grãos, não produz alimentos, não embala alimentos, nada. Absolutamente nada. Roupas, hoje em dia, você não produz na escala que tem que produzir, sem químicos, sem fibras sintéticas, né? Você não produz bateria elétrica sem químico, porque o separador na bateria elétrica é de filme de polipropileno, ou de polietileno, ou de poliestireno, né? Para separar os elétrons, né? Também. Para a eletrólise interna das baterias de lítio, por exemplo, que vão nos automóveis. Que, aliás, é também um produto do futuro, né? Então, não tem química, não tem, certo? E se você tem química e química competitiva no seu país, isso é um fator de atração para todas as outras cadeias produtivas, certo? Vídeo que aconteceu com o Cheio nos Estados Unidos, vídeo que aconteceu na China. A China é um grande, o maior produtor de químicos do mundo é a China. Primeiro produtor de químicos do mundo é a China, segundo são os Estados Unidos, certo? Não por acaso são as duas maiores manufaturas do mundo. Se você tirar a química dos Estados Unidos e tirar a química da China... E acaba com a estrutura manufatureira. Certo? A indústria química na Coreia é gigante. Também é uma das maiores do mundo. Ah, entre as maiores cinco, eu acho. Na Coreia, no Japão, na Alemanha... Impressa. A indústria química alemã é maior que a brasileira. Por isso que a Alemanha é industrializada, certo? Por isso esses países são industrializados, Paulo. Porque eles têm uma química longeva que se envolve e robusta. Certo? O que a gente tem tentado mostrar e indo para o outro ponto, saindo do gás, a gente precisa resolver o gás dessa forma. Precisa diminuir a re-injeção. A gente precisa criar consciência no país que o gás não deve ser utilizado só para produzir petróleo. Certo? O mundo não usa o gás hoje só para produzir petróleo. Não, ele é uma matéria-prima nobre, né? Uma matéria-prima nobríssima. Então, o governo tem que desenvolver uma política pública e já está desenvolvendo. Nós, inclusive, elogiamos o governo, o ministro de Minas e Energia, por ter promovido a criação de uma resolução do CNPE, estabelecendo um programa. Ele estabeleceu o programa Gás para Empregar. E colocou a química no centro do programa, Paulo. Boa, ótimo. Corretamente. Fertilizantes, que é químico, e química. Ele ressaltou isso, esses dois aspectos, que é importante também ressaltar. Está lá criado o programa, o grupo de trabalho vai detalhar o programa. A decisão de criar o programa já foi tomada. Agora é a questão de trabalhar para detalhar como ele vai acontecer. E retomou o papel original da BPSA também, né, Paulo? Petróleo e pré-sal SA, que foi criada não simplesmente para vender óleo. Para desenvolver o país, né? Desenvolver o mercado do óleo e gás e desenvolver o país. Para desenvolver o país. Tanto que uma parte da receita da BPSA está destinada para um fundo que tem relação com a educação, combate à fome, à miséria. O nosso país, desigualdade no nosso país. Ela tem um papel de política pública. E geração de emprego na indústria química. Nas cadeias à frente da indústria do óleo e do gás no Brasil. E ela é uma estatal, não uma empresa comercial, não é por acaso. Porque empresas estatais existem constitucionalmente para desenvolver políticas públicas. Exato. Então, corretamente, o governo retomou o papel da BPSA também como uma âncora para desenvolver o mercado de gás no Brasil. Assim como a Petrobras, foi uma âncora historicamente para desenvolver a exploração e a produção de óleo e gás. Certo? Não só de óleo e gás, como depois do próprio pré-sal. Porque eu volto a insistir. Do próprio pré-sal e de energias renováveis. Não haveria o pré-sal como a gente enxerga hoje, né? Que foi a grande descoberta da década. Então, a ideia da BPSA é que ela desenvolva o mercado de gás. Que ela seja uma âncora para isso. Porque o mercado de gás é química. E é outras indústrias. Mas 30% que já é largada é química. Bom, a gente propôs ao governo política industrial, né, Paulo? Você nos ajudou nisso, inclusive. Uma política industrial baseada em missões. Uma das missões era essa. Felizmente, está avançando. E a gente está seguindo persistentemente isso. Na discussão com os interlocutores. Uma agenda já está absorvida, que é a do gás. Para químicos, fertilizantes e outras indústrias. Para a reindustrialização do país. Então, vamos continuar fazendo força para avançar. E estamos trabalhando para convencer os outros setores industriais na importância de dar o primeiro passo. De parar as disputas fracionárias, sectárias, intersetoriais. Do meu interesse, é o mais importante. E passar de bloco como indústria. Para dar o primeiro passo. O segundo passo. O terceiro passo. E não parar mais. Nós temos que parar de brigar sobre quem vem primeiro. Ou quem vem depois. Nós temos que desenhar isso no tempo. Eu disse para os outros setores industriais, inclusive. Que no tempo tem espaço para todo mundo, Paulo. Claro. Até porque a indústria é um ecossistema industrial. Todo mundo vai junto. Se eu tomar uma decisão de investir hoje a partir do gás. Esse meu gás vai ser demandado daqui a três, quatro, cinco anos. Já tem indústrias operando com base no gás hoje. Nós mesmos. Então, pode entrar alguns agora. Depois, outros depois. O tempo, a produção vai aumentar, inclusive. Não tem espaço para a gente organizar isso. Essa é a ideia. O segundo passo é a gente construir uma indústria. Fortalecer, consolidar a indústria química brasileira como uma indústria. Baseada no desenvolvimento sustentável e fundamentalmente na ideia de circularidade. E de uso de insumos renováveis e na fabricação de bioprodutos. A partir desses insumos renováveis. E também bioprodutos que voltem circularmente para o processo produtivo. Então, essas são as nossas missões. A gente tem uma outra que é a missão de saneamento. Também que dialoga com a necessidade do Brasil de atender as suas populações mais carentes com estrutura de tratamento de água e esgoto. Esse país não avança nisso. É importantíssimo avançar nisso. E a gente precisa de químicos para fazer o tratamento de esgoto e fazer o tratamento de água. A parte de PVC é fundamental nisso, né, André? PVC é fundamental. Aqueles dados que a gente tem de competição com a China é assustador. Tem outros químicos. Tem biocidas. Enfim, tem uma série de outros químicos que a gente usa no próprio tratamento. Que é importante a gente se envolver. Tem bioprodutos que você pode utilizar no saneamento também. Então, essa era outra missão. Agora, na frente de renováveis, o que a gente está dizendo? Nós temos toda a bioquímica para desenvolver no Brasil. Nós temos grandes corporações, nós grandes empresas já consistentes, tem anos e anos de existência, que elas levaram o Brasil à liderança da produção de eteno verde a partir do etanol, ou seja, de resinas termoplásticas, de plástico verde. Nós somos líderes mundiais. Inclusive, a Europa tentou resistir a isso, né? Tentou dizer, olha, isso não é fonte renovável, não conseguiu. Felizmente, não conseguiu. Por quê? Porque a nossa capacidade competitiva é tão grande nessa área, que eles tentaram segurar com barreiras não-tarifárias. Aliás, o liberalismo europeu e o liberalismo americano são extremamente pragmáticos, desse ponto de vista. Eles adoram usar barreiras não-tarifárias. Eles põem muita especificação lá, muita... E aí o Brasil enxerga lá barreirinhas, impostos de importação às vezes baixos, mas não calcula o volume de subsídio e não calcula o volume de barreiras não-tarifárias. Né? Então, é. É assim que funciona o mundo, né? E a gente tem uma alta competitividade. Também na óleo alquímica, nós somos grandes produtores, especialidades derivadas de óleos vegetais, né? De óleo de palmiste, né? Enfim, de vários alcoóis. Então, somos líderes, conhecemos, temos empresas estruturadas, temos um ecossistema de cadeia de pequenos produtores, médios produtores químicos também, que vão, que tem que se desenvolver, tem que fazer o scale-up dessa turma, né? Então, a gente tem um grande desafio pela frente. Tem o tema do hidrogênio, o tema do hidrogênio é importantíssimo para o nosso país. Está andando já, já tem plantas. As plantas de hidrogênio verde já estão sendo construídas, essa é uma parte que o Brasil também já é um player relevante, né? E a gente tem os grandes produtores de hidrogênio no mundo, que são os produtores de gases medicinais, Air Liquide, White Martins, para citar duas empresas aqui, Paulo. Mas também a Unigel, que a gente tem aqui, estão aqui no Brasil. Estão tomando decisão de investimento. Uma delas, investir no sul dos Estados Unidos por causa do Inflation Reduction Act. A gente disse para o ministro Haddad, para o ministro Alckmin, que a gente tem uma janela curtíssima, para a ministra Simone Tepe, a gente tem uma janela curtíssima de oportunidade no hidrogênio. E aí tem que ter um plano brasileiro para isso. Não só para o hidrogênio, não adianta ter plano só para o hidrogênio. O hidrogênio é integrado a outras cadeias produtivas. O hidrogênio serve para produzir fertilizante verde. O hidrogênio serve para saneamento. É gerado no processo de produção de cloro e soda. O hidrogênio serve para uma série de coisas, de produtos finais. Tem que estar integrado, além de energia. Ele tem que ter integrado internamente na cadeia produtiva. Então nós vamos virar o quê? Exportadores de hidrogênio? Nós vamos dar estímulo, porque o mundo inteiro está dando estímulo para plantas de hidrogênio se estabelecerem, mas interconectadas com cadeias produtivas no país. E aí o Brasil vai dar um estímulo, ou seja, a gastar dinheiro do povo para montar plantas de hidrogênio para fornecer com os estrangeiros. Como base de exportação, ou seja, nós vamos estar estimulando o consumo em outros países. Então a gente tem que agregar valor aqui dentro. Esse deve ser o drive de um programa de estímulo. Só que não é culpa da empresa privada da decisão de investimento dela, né Paulo? Os europeus e americanos estão fazendo exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter clareza aqui no Brasil do tamanho das políticas industriais que os europeus e americanos e os chineses, por suposto, estão usando para construir, para reindustrializar, no caso do americano e europeu, e para continuar no processo de industrialização na China, né André? Eu acho que eles já têm a vantagem tecnológica e agora com armas de ferramentas de governo poderosíssimas. E a gente pode produzir hidrogênio a partir do etanol também, né Paulo? O Brasil tem uma oportunidade de ouro a partir das chamadas vantagens comparativas que ele já tem, mas ele tem que desenvolver isso. Não adianta ficar só na vantagem comparativa. Tem que dar um passo a mais, né? O tal da vantagem adjacente para manufaturar e para desenvolver essas matérias-primas que a gente tem. E a gente precisa de uma nova política industrial, né Paulo? De uma nova política industrial. O Brasil precisa disso, né? E a gente tem dito, partam da química. Já é uma indústria relevante no produto interno bruto. Ainda é uma indústria relevante no produto interno brasileiro. Ainda somos a sexta maior química do mundo, certo? Ainda empregamos 2 milhões de trabalhadores, certo? Então, é uma indústria estabelecida consistente, competitiva do ponto de vista dos seus processos de produção, né? Então, comecem da química. É isso que a gente tem dito. Nós não queremos só para nós. Mas a gente acha que tem que partir de algum lugar, né Paulo? De uma base já existente, como fez Coreia, como fez China. Essa é a ideia. Não, e com a vantagem de que o que a gente falava no começo da conversa, a química está posicionada para tirar a vantagem dessa transição climática e energética. A química brasileira tem... Isso não é para quem quer, isso é para quem pode, né? O Brasil pode fazer isso, porque o Brasil tem muito sol, tem muita água, tem muita chuva, tem toda a cadeia completa de minerais. Temos já agora parque eólico, com mais de 10% da nossa energia sendo gerada por parques eólicos. 10% já é fotovoltaico. Quer dizer, a gente está com todos os elementos presentes para dar esse salto da química verde e da química sustentável. Aqui no Brasil é muito mais fácil isso do que desenvolver uma indústria automobilística, sei lá, é uma marca de carros brasileira ou até mesmo um ecossistema de veículos elétricos, se você quiser, que eu acho que é um negócio interessante para se pensar, mas vejam quanto mais avançado a gente já está na indústria química, né? Quando comparada a ideia de tentar se constituir uma indústria de veículos elétricos no Brasil, por exemplo, né? Pensando nesses temas do futuro e da reindustrialização, né? E, Paulo, assim, o BNDES tem um papel importantíssimo nisso, fazer uma referência. A gente já fez uma conversa com o diretor Gordon, o Luiz Gordon, de infraestrutura onde a química está. O BNDES tem uma longa trajetória de trabalhos conjuntos com a indústria química. A gente propôs para ele, por exemplo, atualizar, né? Você nos acompanhou nessa conversa, atualizar lá o nosso estudo de diversificação da indústria química brasileira trazer para agora. Muita coisa mudou, tem novos desafios. A gente propôs ter uma pauta de circularidade na química com eles, especialmente, mas não somente em plásticos, né? A gente propôs também trabalhar uma pauta aí de mercado de carbono com eles, né? De redução de efeitos climáticos, que a química tem muito a contribuir com isso também. O BNDES tem um papel de articulador desse ecossistema, né? Que a indústria química está no centro, de certa maneira, né? Na base, se pensar, de outro ano. Então, hoje a gente vai ter, por exemplo, hoje, 29 de março, teremos no nosso conselho diretor o presidente do banco, a Luiz Mercadante. E a gente quer evoluir nessa discussão. O BNDES tem uma grande equipe técnica, uma grande equipe que resistiu ao longo dos tempos na visão de ter uma política industrial, né? Embora os sucessivos governos aí tenham abandonado essa ideia equivocadamente, né? Agora a gente precisa construir com o BNDES uma nova política industrial. Eu acho que tem uma grande capacidade de fazer isso. Mas a gente, recentemente, por exemplo, o BNDES assumiu a nossa certificação, que chama Atuação Responsável, que é uma certificação de classe mundial, né? Que assegura 100% de confiabilidade nos processos produtivos químicos do ponto de vista de não ter acidente de segurança, do ponto de vista de não ter produção de resíduos que contaminem o meio ambiente, por exemplo, né? Então, se você tem o certificado, a indústria química está dizendo não há chance de ter poluição por resíduos, né? Porque lá tem toda a prática de reuso de resíduos, enfim, no processo de produção. Também não há chance de ter acidentes que provoquem dano ambiental e social. E também lá tem a promoção de práticas de circularidade. O BNDES reconheceu esse indicador, esse certificado, a Atuação Responsável Público, é algo que quem tem reduz o risco para o banco no financiamento. Tem uma rede de estilão, não vou me lembrar agora do principal. Essa certificação é a Bikin que dá, André? É a Bikin que dá, uma certificação de só Bikin que dá no Brasil. Entendi. Então, a empresa que está lá, ela tem a segurança, o investidor, Paulo, seja o banco, seja o investidor privado, ele tem a segurança de que aquele ativo funciona de acordo com as melhores... É melhor do que ISO 14.000 esse negócio. Entendi. Tem coisas que tem ali que não tem na ISO 14.000. Bem, então... A gente quer trabalhar isso com o banco também para amplificar a importância desse certificado, porque ele pode resumir o que seja... Eu não falo muito dessas práticas, mas o que seja SG numa prática industrial, não só química, mas pode servir de exemplo para certificações de outras indústrias também, para ter garantia de que aquilo ali realmente é uma indústria que pratica sustentabilidade, que pratica respeito ao meio ambiente, a sociedade em que está inserida, e que também tem as melhores práticas de governança. Boa. Aliás, foi até bom você ter falado isso, porque você está ensaltando esse ponto essencial de compliance, e do papel que a Bikin tem feito nisso, que é fundamental. Mas eu tenho brincado que, para a química, não só o SG é uma questão de compliance, mas também é uma questão de core business. A química brasileira tem essa oportunidade de ganhar dinheiro, de investir mesmo e de ser um player relevante para produzir o que as outras empresas vão precisar para serem SG. Então, a química brasileira tem essa grande oportunidade. André, a gente está chegando aqui no final já, consegui conversar com um décimo só do que eu queria conversar com você, mas eu queria te pedir para deixar umas palavras finais aqui para todos que nos ouvem aqui, em relação ao futuro da química do Brasil, um pouco do que a gente já falou, mas deixar aqui, se possível, palavras de otimismo e não pessimismo, mas paciência por pessimismo também, para a gente concluir a nossa conversa aqui. Bom, eu sou um brasileiro, né, Paulo? O brasileiro é um otimista por natureza, porque se não fosse, não estava vivo. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir percorrer essa agenda, eu sou otimista, Paulo. O programa Gás para Empregar, que foi lançado pelo CNPE, pelo próprio presidente Lula, é uma excelente sinalização. A gente tem que dar consequência a ele. Então, eu estou otimista, né? Eu estou otimista porque esse foi um passo fundamental. Outro passo fundamental foi o governo sinalizar que ele vai priorizar a produção nacional de químicos, Paulo. Porque, até pouco tempo atrás, a gente viu uma priorização da produção e da importação de químicos, da produção fora do Brasil. A gente teve reduções drásticas de imposto de importação. A gente teve anulação de medidas anti-dumping claras, tecnicamente comprovadas, de acordo com o GAD, a OMC, respeitando todas as regras, né? Anulações por interesse público, né? E a gente sempre afirmou que o maior interesse público está depositado na Constituição Federal Brasileira, no artigo 219, Paulo. Eu sou um defensor da Constituição de 88. Eu nasci como cidadão. Antes da Constituição de 88, eu ainda peguei uma parte sinal do regime militar. Então, sei um pouco o que é viver sob os cascos dos cavalos, né? E sei o que é a importância de uma Constituição democrática. E sei o que é a importância da economia, de um país, de uma nação, para que ela firme o seu processo democrático. Sem uma economia desenvolvida, a democracia vai ser sempre instável. Sempre. Porque nós vamos ter problema de coesão social permanente. E nós vamos ter tendências às vias autoritárias de gestão do poder. Enchei a minha paciência, agora vamos escolher um salvador da pátria e vem resolver o problema, hein? Quer dizer, é a opção autoritária. Então, a gente tem que resolver. A economia tem que desenvolver esse país. E para todos tem que ter desigualdades, fundamentalmente. E a gente acha que pode dar uma grande contribuição para isso, para a diversidade, para a equidade, para a igualdade, para uma indústria química. Também. Então, o artigo 219 da Constituição Federal, Paulo, ele diz que o mercado interno brasileiro é patrimônio nacional. Mercado é oferta e demanda, Paulo. Até onde eu aprendi nos bancos da academia, até o neoclassicismo diz mercado é oferta e demanda. Certo? Se a Constituição Federal diz que o mercado interno brasileiro é patrimônio nacional, oferta e demanda são patrimônio nacional. Então, você tem que trabalhar como governo para preservar a produção nacional. É o que todos os países fazem. O que a Europa está fazendo, a China faz, os Estados Unidos fazem. Está na nossa Constituição. Está na Constituição Federal brasileira. Então, tem que acabar medidas que agridam o patrimônio nacional brasileiro. O Estado brasileiro tem toda a razão em cobrar aqueles fatos ocorridos contra o patrimônio nacional e dia 8 de janeiro de 2023. Mas atentados têm sido cometidos sucessivamente contra outro patrimônio brasileiro, que é o mercado interno, que é a produção nacional industrial. Certo? E uma sinalização do governo repondo alíquotas de imposto de importação para a nossa indústria, que para mim é uma sinalização para toda a indústria, é que estamos preocupados. A indústria brasileira tem que ser preservada, não superprotegida, mas preservada, tem que ter condições equânimes de competitividade e temos que trabalhar para melhorar as condições de contorno, as condições do entorno, matéria-prima, tributos e energia. Certo? Então, a reforma tributária é essencial também para o país, que equilibre a distribuição de tributos entre o setor, mas que preserve os instrumentos para uma nova política industrial brasileira. Certo? Então, estamos otimistas desse ponto de vista por conta dessas duas medidas de mais curto prazo, mas por conta de vermos a disposição do governo de criar uma nova política industrial no nosso país. Agradeço o convite. Fantástico, André. Fantástico. Tenho certeza que todos que nos viram aqui gostaram muito. Muitas coisas foram esclarecidas aqui. Muita gente não sabe da química. A química parece que está escondida lá atrás, mas é como você falou, ela está em tudo. Ela é a indústria das indústrias e eu tenho aprendido muito com a indústria química e realmente é um setor incrível. Ainda bem que a gente ainda tem indústria química, mas realmente a gente precisa trabalhar para não perder. Porque não está fácil, não, o que os europeus, os americanos e os asiáticos estão fazendo. Se a gente ficar dormindo no ponto, a situação não é fácil. André Passos, muito, muito obrigado. É uma alegria e uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. E já fica aqui o convite para você voltar no futuro para a gente continuar nossa conversa. Obrigado. Com a disposição. Enquanto convidar, venho. Obrigado a todos que vão nos ver. Até a próxima. Valeu. Obrigado, André. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho